Faltar uma semana, viu, pro fim do prazo aí pra aderir ao programa de pagamento incentivado, o PPI. É aquele programa, pra quem não sabe, pra quem tem dívida com a Prefeitura de Rio Preto e quer regularizar a situação. Joyce Cremonese ao vivo tem as informações pra gente. Joyce, bom dia pra você. Como é que as pessoas podem fazer pra parar de dever pra Prefeitura? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. Basta vir até o Poupa Tempo ou Ganha Tempo aqui em São José do Rio Preto. Vale lembrar que é voltado aí pra pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, e quem tenham dívidas vencidas ou parceladas até o dia 31 de agosto. Eu vou conversar com o secretário da Fazenda, Ângelo Bevilacqua. Bom secretário, quais os benefícios desse programa voltado aí pra quem está com dívidas com a Prefeitura? Bom dia. Bom dia a todos. O maior benefício é a eliminação total de juros e multa pra quem tem dívidas vencidas e não parceladas. Pra quem já tem a dívida parcelada, nós estamos oferecendo 30% de desconto sobre o saldo devedor da empresa ou da pessoa física. E existem algumas contas que não entram nesse parcelamento, né? Sim, algumas coisas não são parceláveis e nem... não tem alternativa, né? No caso de multa de trânsito não pode, ISS retido na fonte também não, multas contratuais com a Prefeitura, dívidas de funcionários com a Prefeitura, isso não pode ser parcelado. O prazo... Pago com isenção de juros e multa. O prazo termina no próximo dia 14 de novembro. Então, como a população deve fazer, né? Tem que precisar vir aqui no Poupa Tempo, o que precisa trazer? Trazer a documentação do imóvel, no caso de PTU, documentação da empresa e documentos pessoais pra vir aqui e poder calcular, verificar o quanto ela vai ter de benefício e de preferência pagar, né? Tá ok, secretário. Muito obrigada pelas informações. E esse programa começou no dia 15 de outubro e até o final do mês aí de outubro já foram arrecadados quase 5 milhões de reais. E a expectativa até o final, no dia 14 de novembro, é que sejam arrecadados 28 milhões. Vale lembrar que a dívida ativa hoje da Prefeitura de Rio Preto é de 1 bilhão de reais. Dinheiro, né, Casa Grande, que poderia ser investido em tanta coisa. Então, por isso é importante a população participar, né? Exatamente isso. Obrigado pela dica, viu, Joyce, ao vivo aí de Rio Preto.